Oi, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, só saia se for muito necessário, usando a máscara, levando um álcool em gel e respeitando aí a distância entre as pessoas, ok? No vídeo de hoje a nossa montagem vai ser um pouquinho diferente, vai falar sobre outros elementos da nossa identidade, que são as coisas que a gente gosta. Então você vai tirar uma selfie do seu rosto, nós vamos recortar essa selfie e junto dela a gente vai pôr elementos aqui em volta do nosso rosto, que são as coisas que a gente gosta, tanto coisas que a gente gosta de fazer, coisas que nós gostamos de ter, lugares que nós gostaríamos de estar visitando, mas a gente tem que continuar em casa e aí nós vamos colocar esses elementos, porque as coisas que nós gostamos também fazem parte da nossa identidade aí como pessoas, ok? Então vamos lá! Como eu falei no começo do vídeo, nós vamos fazer uma montagem usando uma selfie e colocando as coisas que nós gostamos ao redor. Então nós vamos abrir o Photoshop, nós vamos pegar nossa foto e ela vai ficar de fundo. É importante que você tire a sua selfie deixando algum espaço na parte de trás, como eu fiz, que é o espaço da parede, que é basicamente onde você vai colocar os elementos que você gosta. E aí eu escolhi uma comida, um animal, um filme, um hábito meu e uma planta que eu gosto. Eu só separei nesses cinco tópicos para que vocês se inspirem e possam fazer também, mas vocês podem colocar outras coisas, vocês podem colocar um jogo que você gosta, um gibi que você gosta, algum desenho que você viu ou algum lugar que você gostaria de ir, porque são coisas que você gosta, ok? Lá no começo eu estava editando a minha foto para dar aqueles ajustes de sempre e lembrar vocês que sim, vocês podem editar a foto antes da gente começar a recortar ou vocês podem deixar isso para o final quando tudo já estiver recortado, ok? Todas as vezes que aparece o círculo vermelho foram as ferramentas que eu estava usando e onde eu estava usando. E aqui eu vou reforçar para vocês que lá na parte de cima tem duas setas, uma para a esquerda, que é o desfazer, que é o... Seria equivalente ao nosso ctrl-z e uma para a direita, que é o refazer, que ele faz a última ação que você desfiz, certo? Na sequência, o que eu faço? Como eu escolhi cinco fotos, né, de cinco itens novamente, uma comida, um animal, um filme, um hábito e uma planta, eu peguei fotos já com o fundo branco ou com o fundo que seria o PNG, que são com esses quadradinhos, né, cinza e branco, para poder facilitar na hora de recortar. Outro recurso importante é que se a sua foto não está na posição que você quer, é só clicar em camada e ir ali para poder mudar tanto a mesclagem, que é o que eu estou fazendo com as penas de pavão, que é um dos meus animais favoritos, quanto para poder modificar ela de lado. Então percebam bem que sempre que eu ver que não encaixa do jeito que eu preciso, né, na diagramação que eu estou fazendo com os objetos, eu posso virar. Então na configuração de camadas você pode virar tanto vertical quanto horizontalmente. Lembrando que lá também tem uma mesclagem, e é com essa mesclagem que você consegue fazer esse efeito, como se, no meu caso, como se as penas de pavão também estivessem no fundo da parede, ok? Vamos reforçar outra coisa, que para poder selecionar, eu estou usando sempre a ferramenta de seleção inteligente. Por quê? Eu posso usar de fundo automático, a que remove o fundo automaticamente, só que no caso, as minhas fotos, elas não têm o fundo todo branco, elas têm o fundo branco e cinza. Então, o que eu faço? Pego a ferramenta de seleção inteligente, que eu mostrei o círculo lá no começo, e vou selecionando só o objeto. Ah, professora, por que você não usou o laço? Do que com o laço, nesse caso, não ficaria tão bom, não pegaria os detalhes nem os pixels. Então, só para vocês entenderem, quando a gente usa a ferramenta de seleção inteligente, ela é uma versão menor, uma versão pocket, uma versão para aplicativo, da ferramenta varinha mágica, que é aquela lá no Photoshop, que ele seleciona com base na cor do seu pixel. Então, vale lembrar que pixels só tem uma informação de cor. Então, se eu tiver um objeto que é laranja, ele vai atrás de todos os pixels que são igualmente laranjas. A ferramenta de seleção inteligente faz a mesma coisa. Ela tem aí o mesmo mecanismo, que significa que ela vai selecionar com base nos pixels, tem a mesma cor. Vocês vão perceber isso melhor agora, que eu estou recortando o Simba, que representa o meu filme favorito. Meu filme favorito é Rei Leão. E aí, eu decidi colocar o Simba da animação clássica, que foi a que eu assisti quando eu era criança, e que também é para mostrar para vocês como funciona. Então, como eu falei, a ferramenta de seleção inteligente, ela vai atrás de pixels que têm a mesma cor. Vocês vão perceber que com muita facilidade, ele consegue selecionar tudo que é amarelo ou alaranjado, que é o corpinho do Simba, mas com um pouquinho de dificuldade, ele quase não seleciona o contorno em preto. Por quê? Porque está um pixel muito menor, muito pequenininho. Então, ele tem essa leve dificuldade de fazer, mas nada que não possa ser resolvido dando zoom na sua tela e com um pouco de paciência. Percebam que todas as vezes que eu selecionei um objeto e eu vi que ainda estavam umas rebarbas, porque são esses restos estranhos que ficam em volta da foto, eu volto na ferramenta de recortar e recorto novamente, até tirar o maior número possível de rebarbas. Eu sei que, por ser um aplicativo, as chances de terem rebarbas são maiores do que se a gente estivesse fazendo no computador, onde a gente pode ir com o mouse, fazendo o contorno bonitinho do objeto, mas isso não significa que vocês não podem fazer um trabalho bem feito. Pelo contrário, com um pouquinho de paciência, dando zoom, fazendo com calma, vocês conseguem recortar bem direitinho. Lembrando que, quando vocês forem escolher o que vocês gostam, fica aqui essa dica de vocês tentarem pegar imagens com um fundo sólido. Então, por exemplo, vou reforçar, eu tentei pegar todas com o fundo transparente, que é o PNG, ou com o fundo em branco, porque assim, na hora de usar a ferramenta de seleção para remover o fundo, eu não teria essas pequenas barreiras de deixar esses detalhezinhos estranhos passarem. Como vocês podem ver, eu troquei o Simba de lado. Como eu fiz isso, eu estava lá na minha camada, cliquei nela e coloquei para poder inverter, coloquei para espelhar verticalmente, certo? E falo outra vez, eu fiz isso com praticamente todos. Então, eu fiz com o Pavão, que é meu animal favorito, com o Simba, que é do Rei Leão, meu filme favorito, e aí agora eu vou fazer com o girassol para ele poder encaixar no canto superior da direita. Então, o que eu tentei fazer? Tentei deixar as coisas que eu gosto diagramadas em volta do meu rosto. Por isso que eu deixei um leve espaço para poder colocar essas coisas, ok? Fica aqui a dica para vocês. Quando for tirar essa foto do rosto, você não precisa necessariamente tirar uma selfie mostrando a sua cara só. Você pode deixar esse espaço para você colocar esses elementos em volta e é isso que vai te ajudar a montar essa imagem, né? Com todos os elementos do jeito certinho. Uma outra coisa importante é você pode fazer de um único tema. Então, por exemplo, você pode fazer com todas as flores que você gosta, com todos os desenhos que você gosta. Não tem problema nenhum. O importante é fazer a atividade e você pode me enviar para eu ver o que você gosta e, obviamente, poder avaliar se você está conseguindo fazer tudo direitinho. Para finalizar, eu vou usar a ferramenta texto. Sim, o Photoshop Mix tem uma ferramenta de texto bem básica que vem algumas fontes. Ele deixa mudar o tamanho e a cor e ele também deixa mudar o preenchimento. A única coisa meio ruim é que esse preenchimento ele fica sempre esse retângulo. Ele não dá muitas possibilidades, né? Igual no Spark Post que ficava em círculo, por exemplo. E aí o que nós podemos fazer é só deixar sem o fundo. Que vocês vão ver que é o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar uma cor. Percebo que não ficou tão legal assim. E aí eu tiro e deixo só o texto mesmo porque fica mais harmonioso. Outra coisa que vocês têm que perceber é que eu escolhi a cor do texto em amarelo para combinar com todos os elementos. Então eu tenho a manga que é amarelada. Eu tenho um livro ali que tem as cores vermelho e amarelo. Tenho o girassol. Então tudo isso para poder fazer uma composição dos elementos que eu gosto da melhor maneira possível. E esse foi o resultado. Tomara que vocês tenham gostado dessa atividade. Ela é um pouquinho diferente das outras. transforma a montagem mais com elementos mesmo. Então, para reforçar sempre. Se você tiver alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. Se você quiser, você pode enviar para mim a sua atividade feita via WhatsApp que eu sempre vou responder vocês, ok? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.